Gente, sábado 2 de outubro, estou aqui na frente da empresa do Campo Agrícola, Ricardo, proprietário, para avisar vocês de um golpe. Olha o que está acontecendo. Então, gente, as pessoas aí, o golpista, eles estão fazendo o seguinte, clonando o seu produto, o seu anúncio. Esse golpe no Mercado Livre chama-se golpe do frete. Observe, a pessoa procura um produto, máquina de silagem, e aqui ela vai marcar o ordenário pelo menor preço. Ela vai encontrar os menores preços. Então, vamos aqui. Então, aqui embaixo, a primeira que nós encontramos, valor abaixo de 6 mil. Valor abaixo de 6 mil e valor abaixo de 6 mil. Essas três aqui, é golpe, gente, é golpe. Isso aqui é clonado. Aqui é o anúncio real nosso. Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos um produto. Vamos lá embaixo olhar nas perguntas. Ninguém nunca respondeu a pergunta. Tem pergunta aqui, ó, de anos, ó. Ninguém responde pergunta. Então, cuidado. Ninguém responde pergunta. A conta, a conta é nova, ó. Nem tem vendas. Então, tem que cuidar disso. Então, essa aqui, inclusive, é uma fraude de uma cópia. Nem é da nossa empresa. Agora, vamos lá. O próximo aqui. Aqui nós temos uma máquina que é um clone do nosso anúncio. Observe que até oferece frete grátis. E aqui embaixo tem toda a descrição do nosso produto. Tem um monte de perguntas já, ó. O último agora já não está mais nem respondendo. E olha aqui, ó. Vendedor novo dizendo que está em São Paulo. Se você vai procurar dados do vendedor aqui, ó. Não tem nada, ó. Nada aqui. Só tem a localização. E não tem, nunca teve no Mercado Livre. Não tem tempo de Mercado Livre. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos abrir o olho. Voltando aqui a nossa situação. Voltando. Um pouquinho que me perdi aqui. Voltando. Tá? Isso aqui é uma clonagem de anúncio da nossa empresa. Então, vamos voltar aqui. Próxima máquina é essa aqui, ó. Observe essa aqui. Olhe bem. Tudo parece ser real. Mas, observe aqui. Palotina Paraná e não tem venda. Mesma coisa nos dados. Descrição, copiaram da nossa empresa. Tudo aqui, ó. Copiadinho. Ó, já tem pergunta aqui de hoje. Tem até vídeo aqui, ó. Pegaram o nosso canal, ó. As fotos. Tem tudo aqui. Parece real. Mas não é, gente. Não é. Isso aqui é golpista. Tem que cuidar. Como é que você vai saber se é real ou não? Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Vamos fechar aqui. Ó. Aqui eu vou apresentar outro caso pra vocês, ó. Isso aqui é uma pessoa que já sofreu isso, ó. Tá botando aqui, ó. Anúncio real. Ó. Se você olhar aqui, ó. Né? Se você olhar aqui, ó. Mercado Lider Platinum. Então, é uma pessoa que vende muito, ó. E aqui embaixo, ó. Ela tá botando aqui, ó. Muito importante. Cuidado com golpes. A empresa tá, tá, tá. Não recebe e não cobra de maneira nenhuma frete antecipada nas mercadorias. Tem anúncio falso cobrando frete antecipada antes da entrega do produto. Não pague. Isso é golpe. Então, isso aqui é um golpe comum de muitos anos no mercado livre. E aconteceu com a nossa empresa. Vamos adiante, gente. Olha aqui, ó. A nossa empresa, se você olhar pelo vendedor, nós temos duas contas, tá. Essa conta aqui, ó. Ela tem quatro anos. Cinquenta e quatro vendas. As opiniões estão aqui embaixo. Você pode ver quem comprou e o que disseram. Você vai ter uma noção da empresa. Aqui, ó. Aqui, ó. Olhando um anúncio nosso, você vai encontrar aqui o vendedor, ó. Vai tá aqui, ó. Um verde. Já tá mais tempo no mercado livre. Então, esse aqui é um anúncio de quatro anos. E aqui você vai... Tem uma descrição parecida. As perguntas aqui estão respondidas. Tem todas as perguntas respondidas. Aqui, o nosso outro, o nosso outro perfil. Um pouquinho. O nosso outro perfil aqui, ó. Dezesseis anos de mercado livre. Esse aqui é desde que a gente começou. Aqui, ó. Tem opiniões. Ó. Nada negativo. De pessoas que compraram. Essa compra aqui, esse perfil a gente tá usando pouco. E você vai ter aqui quantos anos tem e como é que a empresa é. E aqui, ó. Tem, por exemplo, um anúncio nosso. Você vai reparar. E tem só dezesseis vendas no último ano. Que é aquele perfil que é mais antigo. Depois nós tivemos esse perfil aqui, que é um perfil de quatro anos. Ele já tem cinquenta e quatro vendas nesse ano. A gente não vende muito pra mercado livre. Vende mais direto. Então, cuidado, porque isso aqui é o golpe do frete. Como é que funciona? A pessoa, ela te vende o produto, mas não vai entregar. Ok, você tem a garantia do mercado livre sobre o produto. Mas você vai pagar o frete diretamente pra ele. Ele vai te pedir um frete baixíssimo. Estavam pedindo frete de cento e cinquenta reais pra Bahia. Imagina, uma máquina com dois metros cúbicos e cento e cinquenta reais pra Bahia. E aí eles embolsam o teu frete. E o frete do mercado livre não vai te devolver. Porque o mercado livre não te dá garantia do que você paga por fora. Ele te dá garantia do que você paga dentro do mercado livre. Então, quando você aqui olhar os meios de pagamento, você vai pagar para o mercado livre e não para mim. Cartão de crédito, dinheiro, na conta do mercado pago. Cartões, pix, mas é na conta do mercado pago. Boleto bancário, mas é na conta do mercado pago. Você não paga pra empresa. Você não paga um real. Você paga tudo diretamente para o mercado livre. E o mercado livre, ele te dá garantia se você paga pra ele. Deixa eu ver aqui se eu acho a garantia. Não estou achando aqui, mas a questão da garantia, ela é garantia aqui. Garantia, ela está protegida. Mas você tem que comprar o valor pago por eles. E não mais você dá dinheiro para o cliente. Então, cuidado, que até no mercado livre a gente tem golpes. E os golpes estão acontecendo. Cuidado com a rede social. Sempre se certifique se a empresa é realmente a empresa que está anunciando. Ligue para a empresa. Converse com a empresa. Peça vídeo da empresa. Faça uma chamada de vídeo com a empresa. Nunca deposite dinheiro para uma pessoa que você não tem certeza quem está do outro lado. Tenham atenção. Infelizmente, a gente foi clonado também. Acontece com todo mundo, mas é muito triste isso. E vocês precisam saber disso para vocês terem essa noção. Obrigado, gente. Era isso aí. Cuidado.